Vamos, vamos, vamos comer, vamos comer, cavalgada tem que ter comida, ó Cavalgada tem que ter comida, hein E você fazer o seu lanche e fazer a sua refeição Olha só, catador, arroz, carne, o negócio tá bom, hein O negócio tá bom E a galera já chegou, hein A galera já chegou Aqui com a nossa amiga Andressa, aqui na recepção dos melhores atendimentos, beleza? Vai comer, vai comer, vai comer Ô Elias, velho Vamos, irmão, irmão Sinal, paqueiro, bora jantar, Sinal Tá bom, tá bom É mesmo Vamos fazer a fila de dois em dois A fila e o resto a gente deixa pra ver hoje, beleza? Vamos lá, faz a fila, pessoal Fica fácil de atender Faz a fila, faz a fila A fila, aí, isso Faz a fila que é fácil de atender Isso é bonito demais Nós sabemos Zé Carlos do Maracujá É bom demais, é bom demais